Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, bem-vindos ao meu canal! Deixe o like e me sigam lá no Instagram, é Amanda com dois apodos, oficial, eu estou por lá e vou ser um novo, novo, quer fazer uma amizade? Inscreve nesse canal, vamos ser amigos? Vamos ser amigos? Então se inscreve nesse canal, tem um botão vermelho aqui embaixo pra você se inscrever, se inscreve pra gente se tornar amigo, beleza? Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo nesse canal. Hoje eu estou aqui porque vocês sabem que eu irei me mudar, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês mais comprinhas que eu fiz pro apartamento, ainda não nos mudamos, mas eu vou contar tudo pra vocês quando a gente mudar. Muita gente me pergunta se eu já mudei, se eu não mudei, como é que tá? Calma, tá? Assim que tudo tiver, tudo que tiver andamento, vocês podem ter certeza que eu vou gravar tudo pra vocês, vou gravar quando a gente entrar, quando a gente pegar a chave, tudo, vou gravar tudo pra vocês, tudo aqui no canal vai ficar tudo registrado. Então vamos começar. Primeira coisa que eu comprei foi essa garrafa térmica aqui, ela é assim, acho que abre assim, eu nem sei, acho que abre aqui, tá vendo? Gira, mas aí você aperta aqui, ó, aí eu acho que sai o café aqui. Mas a gente põe essa cortininha aqui, eu já tirei tudo dos negócios só pra mostrar, vou abrir aqui, é uma cortininha, ó o tamanho dela, acho que vocês não vão conseguir ver direito, é uma cortininha, tá vendo? E ela, gente, é pra cozinha, aí vem esse bastão aqui, ó, que a gente encaixa no bastão, tá vendo? A gente encaixa nesse bastão. Comprei esses quatro pratos brancos, ó, esses aqui são assim. E esses dois aqui, e esses outros dois são maiores, tá vendo? São assim. Comprei, gente, esses negocinhos aqui de colocar tempero, ó, aí ele vem com a tampinha assim, ó, você coloca aqui. Peraí que eu vou colocar aqui na negocinho pra vocês verem. Dois mil anos depois. Tá vendo? Comprei e vieram seis, tá vendo? Muito bonitinho, né? Aqui não, tá, gente? Isso aqui é outra coisa, eu só coloquei aqui em cima só pra vocês verem. Então é assim, comprei seis, deixa eu colocar tempero pra colocar na cozinha. E agora esse negócio aqui, que é de banheiro, que eu comprei pra instalar lá, de vidro, tá vendo? Ó, acho que coloca assim, né, na parede, você coloca assim na parede, coloca as coisas aqui em cima. Comprei esse, aí comprei esse kit aqui, de colocar toalha. Tá faltando a outra parte aqui, ó, porque tá ali, guardada dentro da embalagem. Aí aqui, tá vendo? E esse negócio aqui de colocar o papel higiênico, tá? Porque lá não tem, a gente vai ter que instalar. A última coisa foi essa saboneteira aqui, que eu não sei onde eu vou colocar ela ainda. Mas eu amei, porque ela é muito fofinha, gente. Olha isso, que delicadeza. Aí ela é assim, ó. Amei, amei. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Quero falar pra vocês que não se preocupem, porque quando a gente se mudar, quando eu me mudar, tudo eu vou gravar pra vocês, pode ter certeza disso, tá? E é isso, gente, é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode deixar nos comentários. Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau. Tchau, gente. Fui.